No mundo, aí a gente tem três marcas bem importantes, né? A Select é uma, a Mou tem a outra e a Adidas é outra. Essas três marcas são as marcas que mais têm as bolas. Todas os contratos mundiais, europeus, elas giram nessas três. Aqui no Brasil, a pênalti é uma bola que ficou boa, não é ruim, não. Uma bola bem boa. Ah, inclusive no futsal, no futebol society também, né? As bolas são boas, né? Select. Ah, então vamos lá. Fala aí, galera, beleza? Estou aqui no Colégio Bandeirantes com o Carlos Alberto De Simone. Ele é ex-jogador de handball, comentarista de handball da ESPN e professor do Colégio Bandeirantes. Antes de começar este vídeo, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, apertassem o sininho ali de notificações. Aproveita aqui que aqui embaixo estão as minhas redes sociais rodando. Hoje nós vamos falar sobre equipamentos e acessórios do handball, certo? O que você precisaria desse money pra praticar o handball de maneira correta? Putz, dele, são duas situações distintas. Pra você jogar aí de uma forma correta, não estar se preocupando com alto rendimento, você precisa de uma bola, que não necessariamente precisa ser uma bola específica de handball, que o pessoal usa nos jogos profissionais, uma bola que você consiga segurar. E o handball é um esporte que envolve habilidades motoras básicas, né? Que é o correr, o saltar e o arremessar. Então isso facilita muito jogar handball. Por isso o handball é o esporte mais praticado nas escolas, beirando a mesma participação que se tem no futsal. É mesmo? É, pela facilidade do esporte. Você tem um gol, você tem a quadra, muitas e muitas vezes você não precisa de uma quadra com as marcações, né? Precisa só do espaço. Mas o principal mesmo seria ter ideia da modalidade. Mas em relação a equipamentos, você precisa de uma bola, precisa de um gol ou então de um espaço que você especifica que a bola vai ter que passar. E a quadra, ou uma quadra oficial. Se não, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o pessoal do Handbira, que joga handball lá os domingos de manhã. Não é uma quadra oficial de handball, mas é uma quadra, o pessoal joga super bem e, putz, sem maiores problemas. Pra alto rendimento, já começamos a usar pelo tênis, né? Temos tênis hoje em dia especiais para handball. Apesar de ele ter o mesmo amortecimento que, por exemplo, um tênis de voleibol deve ter e tudo mais, a forma como ele é construído, ele é construído com as costuras passando por cima do pé e dando a volta pra que o deslocamento lateral, ele consiga ser o mais eficiente possível. O handball tem uma característica, tanto nos homens quanto nas mulheres, são muito pesados. E a mudança na direção, ela é muito forte. Resultado disso, os tênis que normalmente você utiliza, ele rasga do lado. Aí o handball começou a fazer tênis com essa costura, com essa forma de você moldar o tênis pra que o deslocamento lateral seja mais bem respondido, essa é a primeira situação. Então, eu vou filmar aqui. Aí, ó. Ele já tá errado, né? Esse tênis que nós estamos vendo agora, ele dura mais ou menos, pra jogar handball, umas duas horas e acabou. Por quê? Na hora que você vai fazer, nós estamos falando agora de alto rendimento. O tênis jogar lá no handbira e fazer a atividade dele, ou o handball como uma ferramenta de inclusão social, participação de grupos e tudo mais, não vai ter nenhum problema, vai usar esse tênis. Pra alto rendimento, a primeira mudança na direção forte que ele fizer, dois detalhes. O tênis não suporta e o seu pé dentro do tênis, ele acaba também... Cedendo, né? Cedendo, porque o tênis não é apropriado pra esse tipo de situação. Um tênis de corrida, ele é feito de uma forma pra impulsionar a pessoa pra frente e não tem nada de fortalecimento lateral do tênis. Essa tá sendo o desenvolvimento que os tênis tiveram, que as empresas tiveram. E a gente tem hoje em dia marcas específicas com o tênis, rendebol, que são muito boas e assim por diante. Vamos continuar a falar agora das coisas, Denis? Vamos. Nós temos muitas joelheiras que o pessoal usa. Joelheiras? Joelheiras, por conta de você cair com o rolamento. Cotoveleiras também, por conta de você cair com o rolamento. E as outras situações que acontecem, aí é de todo esporte, mas especificamente do rendebol, hoje em dia se usa muito. São aqueles knicks que chamam assim, umas faixas que você vê nos jogadores, aquelas faixas assim. Aquilo ali é pra fazer uma... desinflamar a região, mais ou menos, se você conseguir jogar. E um detalhe que você pode reparar entre o jogador de rendebol. A gente usa meia alta, meia muito alta normalmente, por conta do deslocamento lateral também. Se a meia não for mais alta aqui, você acaba às vezes tendo um problema que é onde o tornozeiro encosta com aquela parte do tênis ali, acaba às vezes cortando tudo, então o pessoal usa bastante meia alta também. E agora vamos falar da bola. É. Essa aqui é a bola feminina? H2. H2. Essa aqui é a feminina. Aí a gente fala H2. E a masculina é H3. Qual que é o diâmetro do lado? Essa bola vai até 48 cm de diâmetro, de 48 a 52, e essa vai aqui até 56. Só que essas coisas de diâmetro, ela tem lá uma calibragem especial e tudo mais, tudo certinho, mas o jogador sempre gosta daquela bola um pouquinho mais macia, né, que é a molde melhor na mão. E essas situações acabam diferenciando muito o rendimento nos jogos. Hoje em dia, nos campeonatos mundiais europeus, acabou se resolvendo esse problema de que forma. O pessoal chega, pega uma bola nova, tira do saco, meu amigo. A bola tá nova, brilhando, e o pessoal põe pra jogar. Essa bola que você tá vendo aqui é uma bola que já tá cheia de cola, já tá mais escura. Normalmente ela teria um azul e um amarelo limpinho. Essa aqui do deles, ela já tá mais limpa, né, ela tá sem a cola ainda. Então vocês conseguem ver as cores da bola com mais facilidade. E as bolas hoje em dia de campeonatos oficiais, tanto no mundial quanto no europeu, ela vem zerada, novinha, sem nenhuma marca de cola. E depois que é utilizada, aí eles cedem a bola pras equipes e assim por diante. Ou doam pra alguma instituição, dependendo. Aqui no Brasil, por exemplo, quando teve o mundial aqui em 2011, as bolas foram doadas pra algumas instituições, enfim. Foi feito já um projeto que após a utilização das bolas, eles acabaram aí diversificando os clubes que iam utilizar. Falando sobre as dimensões da quadra, como que elas seriam? O handball é uma quadra que tem uma única especificação em relação ao tamanho de quadra. Tem outros esportes que podem ter o máximo, o mínimo, o handball não. O handball tem 40 de comprimento por 20 de largura. E numa quadra oficial, tem que ter uma área de recuo, teoricamente, que tem que ser 1 metro na largura e 2 metros na linha de fundo. Isso é uma dimensão oficial. E qual que é o tamanho da área? A área é de 6 metros. Só que esses 6 metros, se você tá acostumado aqui, você imagina que são 2 pedaços de pizza ou aquele pedaço de pizza que você vai comer, ele tem 6 metros. Sai grande, hein? Isso. E aí depois é um retângulo no meio, mais de 6 metros também, por 3 e depois mais um outro pedaço de pizza de 6 metros por 3. Então a área tem 6 metros da linha do gol até a linha final ali em cima. E na lateral, ela tem 6 metros de um lado aqui, tem os 3 metros do gol e mais os 6 metros do outro lado. Então a área de uma ponta da linha aqui até a outra ponta da linha, lá vai ter 15 metros. Aí sobra mais 2,5 de cada lado, que são as pontas. E também tem uma outra marcação na quadra que é legal, que é a linha tracejada. O que é essa linha? Essa linha tracejada é uma linha que dista 9 metros da linha de gol. Todas as marcações que nós temos no handball lá, tem como base a linha de gol. Então aquela linha que eu falei pra você dos 6 metros da área, é a parte reta da área que tá distando 6 metros do gol. Depois você vai ter uma marcação que é uma marca reta de 1 metro, que é o 7 metros. Ela dista 7 metros da linha do gol, que é o pênalti do handball. E essa linha tracejada, ela dista 9 metros da linha do gol. A função dela é manter o jogador a 3 metros de distância na cobrança da falta do tiro livre. Quando você tem a falta, o jogador que está na defesa, ele tem que tá distando 3 metros de quem tá com a posse de bola. Ele não precisa ficar, teoricamente, entre o jogador com a posse de bola e o gol. Normalmente fica, óbvio, pra você evitar que a pessoa remesse no gol. Mas, o jogador que está no ataque vai ficar atrás da linha tracejada. O jogador que tá na defesa tem que encostar um dos pés na linha da área. Dessa forma, se garante que a pessoa tá a 3 metros da bola na hora da cobrança. E o goleiro? Existe um equipamento específico para goleiro? Porque, por exemplo, eu sou goleiro de futsal. Certo, né? É mais um lucro que nós temos aqui. Eu não sei tanto no futsal, mas no handball, meu amigo, eu jogava na linha. Então, eu queria cada vez arremessar mais forte. O goleiro de handball não bate bem. Os caras são tudo meio xarope. Porque, pra ser goleiro ou goleiro de handball, tem que ser corajoso. É uma posição que não é brincadeira. Mas, vamos falar dos equipamentos. Ele usa alguma luva? Ele usa uma calça? Que tipo de calça que ele usa? Primeiro, eu vou falar da luva, né? A gente não usa luva. Ninguém usa luva no handball. Só por quê? Porque você tem que ter o contato da bola. E o detalhe da cola, que eu falei, quem tá vendo esse vídeo aí, só vai ter ideia desse negócio da cola em algum dia, se tiver a oportunidade de botar a cola na bola. Eu vou, depois, se tiver com a cola a bola, a gente vai segurar a bola com a mão aberta e a bola não cai da mão. Fica colada na sua mão. E o goleiro não pode usar a cola, só ele não consegue lançar a bola. Fica muito difícil. Essa é a primeira situação. Segunda situação. O goleiro, vários momentos, ele sai da área e atua como jogador até. Ele pode fazer gol? Pode jogar normalmente. E a luva atrapalharia esse tipo de coisa. Então a gente não usa luva. Essa é a primeira situação. Se usa a camisa manga comprida e a calça de manga comprida também, por conta da bola bater no seu braço, na perna e algo por diante, e marcar muito a pele das pessoas. Então ajuda a amortecer um pouco o impacto da bola. É, ela alivia e evita um pouco a bola ficar, deixar as marcas na pele da pessoa. E aí nós temos outras duas situações, dois detalhes distintos. As minhas, uma parte usa e outra, às vezes, não. Que seria uma proteção pro peito, pro seio e tudo mais. Por conta de bater a bola aqui. Mas algumas usam, mas a maior parte não usa. O que todo goleiro usa, os homens, eles usam uma coquilha, né? Uma proteção pros órgãos genitais. Isso aí é regra. Todo mundo usa porque a bola batendo lá vem com muita força, realmente é uma coisa que... É porque também os goleiros querem ter oportunidade de ser pai um dia, né? É verdade. Os goleiros se acostumam. Não é que seja uma coisa confortável, mas como eles usam isso desde sempre, é um detalhe que todo goleiro acaba tendo, faz parte do dia a dia deles. E das meninas, não é 100%, não. Não é uma regra como a proteção dos órgãos genitais no masculino, que é uma regra. Não que é uma regra da Federação Internacional, não é isso. Mas eu quero dizer que todo mundo usa porque você não consegue utilizar em alto rendimento sem isso daí. E as dimensões do gol? É igual o gol do futsal, o tamanho, né? 3 por 2. Então tem 3 na largura e 2 na altura. E a diferença que tem é a trave. O de bola tem uma trave quadrada e no futsal a trave é redonda. E ela tem uma marcação de cada 15 centímetros. Ela tem uma faixa branca e depois uma faixa de uma outra cor. Qual que é o motivo disso? É para você poder ter uma visualização melhor do gol. A trave branca com o fundo branco dá uma certa dificuldade para você pegar e visualizar. Eu sei que o futebol de campo passou a trave a ser redonda por conta de não ter aquela quina viva. E as pessoas se chocavam muito na trave. O futebol tem mais contato que o handball. Porque no handball ninguém pode entrar na área. E a última coisa que a gente vai falar especificamente para vocês é a cola. Eu não fazia ideia dessa cola. Essa cola, você não vai conseguir ver exatamente como é dentro da cola. Mas ela é uma... Vai conseguir ver sim. Vai conseguir ver essa cola. Eu vou contar para vocês a história disso daqui. Quando começou o handball na Europa, tem uma marca chamada Primona Pauwax. Na Alemanha, que é usada uma cera que era usada para... é usada hoje em dia para se podar a árvore. Você faz a poda da árvore, você pega essa cera, passa na árvore, ela evita que a água entre lá e você preserva a árvore. E as pessoas começaram a se utilizar disso para passar na bola. Empresas começaram a produzir as coisas para realmente a utilização da bola. Também aqui no Brasil é muito parecido com a cera de depilação. Então muitas pessoas, os químicos aí, os farmacêuticos começaram a fazer coisas parecidas. Tem um certo perigo, um certo problema. As pessoas que às vezes querem fazer alguma coisa assim, erram no tipo de produto e ele fica agressivo à mão. Então solta a pele, machuca, enfim. Outro detalhe, a cola, até ajudar muitos jogadores a jogar handball, ela suja muito. Você está vendo uma bola com a cola, já escura, e essa bola sem a cola, limpa. A mão fica, quando acaba o jogo, emprestado. Aí se utilizou hoje em dia, tem algumas coisas. O pessoal usa óleo de cozinha, azeite. Óleo de cozinha é normal, você passa na mão, ele ajuda a dissolver. Mas se tem um produto que se chama tira-cola. Outro detalhe, as pessoas procuram tirar a cola da bola. Então na Europa tem máquinas que fazem com que você tire a cola da bola. Se boideira, isso. Porque senão a cola vai endurecendo aqui e esse couro da bola acaba rachando com o passar do tempo. E a outra coisa que é o principal detalhe de o bem de boas vezes, não ser jogado em diversos lugares, é que estuja muito a quadra. Tem o campeonato europeu, tem o campeonato mundial. Você vê aquela quadra linda, maravilhosa, limpinha. Acaba o jogo entre uma equipe para limpar a quadra, para limpar as marcas da bola. E fica fazendo isso mais ou menos umas 4 horas, todo final de rodada em campeonatos internacionais. Para no dia seguinte a quadra estar limpa e bonita visualmente para a televisão demonstrar. Então o que acontece? Tem vários locais hoje em dia aqui no Brasil, não deixam-se utilizar a handball ou então... A cola. Tem vários e vários locais que você fala, não, não pode usar a cola. O que aconteceu? A Select acabou desenvolvendo e a Volten também uma bola que já vem com cola. Você usa, você segura a bola e você fala, não, não é possível. Só que é claro que esse tipo de cola acaba saindo com o put, com a utilização. O Denis vai pegar a bola e ele vai ver... Nós vamos filmar a cara dele a hora que ele pegar a bola e já vem com cola. Essa aqui, pessoal, é a bola que já vem com cola. Agora o Denis vai pegar a bola e vai falar, não, não é possível. Tem cola, beleza. É que essa bola... É, ela já está mais suja essa bola, né? Quando ela veio novinha, rapaz. Mas mesmo assim gruda bem, né? É. Ó, 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 ó. Agora passa a sua mão e você vê que você está sem cola na mão. É, com pouquíssima cola. Muito pouca. É, por conta da outra bola. Dessa bola não sai a cola na mão. O detalhe dessas bolas com cola é que você utiliza ela algumas vezes, aí ela deixa de... Óbvio, aquela cola dela acaba perdendo e aí você passa a utilizar com uma bola como outra, como tantas outras, né? Você não sabia desse detalhe da cola? Ah, tem. A bola é uma coisa fundamental no handball. Então vamos falar das regras do handball. O handball é um jogo de passes. O basqueteball é um jogo de drible. O handball é um jogo que normalmente a gente fala para não bater a bola. A regra permite. Você pode bater a bola no handball. Mas você normalmente passa a bola. Com a bola na mão, você pode dar três passos sem precisar bater a bola. Se você não bateu a bola antes e você deu três passos, você pode bater a bola, segurar a bola e aí dar mais três passos novamente. É isso que a regra permite. Normalmente a gente faz o quê? A gente passa a bola, dá os três passos e salta para o arremesso. Para iniciar o jogo, é para iniciar do meio campo. Você tem que ter um jogador com o pé bem no meio de campo. Não tem círculo central na quadra de handball, ela tem só a linha do meio de campo. Você coloca o pé no meio. Assim que você colocou o pé no meio, o time que vai dar a saída não pode ter ninguém da sua equipe no ataque. O árbitro autoriza que você pode ou arremessar a bola direto no gol ou passar a bola e seguir o jogo na mão. A área do gol. A área do gol é uma área que é só do goleiro. Se a defesa entrar na área para fazer uma intervenção, é sete metros. A defesa não pode se utilizar da área para evitar uma pessoa de atacar. Agora, por exemplo, a pessoa pisou sem querer. O árbitro acaba deixando para lá. Pisando na linha, entrou na área ou não? A linha faz parte do espaço que ela está delimitando. Então, se o jogador da defesa pisar na linha, ele já está dentro da área. E o jogador do ataque não pode pisar na linha para fazer o arremesso. Ele pode usar o espaço aéreo da área sem ter o contato com o solo para saltar e arremessar. Aquela cena mais característica do minibol, o salto que os jogadores fazem para finalizar. Os caras voam dentro da área, as mulheres voam dentro da área. Isso é permitido. A jogada aérea é permitida. Mas se eu cair dentro da área para depois soltar a bola, isso não é permitido. Ah, é que nem então no chutebol. É, o chutebol é parecido. É um esporte que veio para um prédio esportivo do handball. E hoje em dia acabou até se constituindo como esporte. Tem federação e tudo mais e assim por diante. Esse outro detalhe que é importante. O handball é um esporte que você pode fazer falta. É todo mundo que fala, pô, mas handball, você pode fazer falta à vontade? Desde que seja pela frente e que você em alguns momentos vise a bola, você pode fazer a falta. Mas o árbitro está lá. Se você fizer uma falta violenta, se você fizer a falta por trás, segurar a camisa, empurrar por trás, ele pode te punir com o cartão amarelo. Dependendo da gravidade da falta, depois do amarelo vem um dois minutos, uma exclusão por dois minutos. Você pode ter duas exclusões por dois minutos e você ainda volta para a quadra. Se você tiver uma terceira exclusão por dois minutos, cartão vermelho. Black card, meu amigo, é um abraço. Aí você que tomou o cartão vermelho não pode voltar para o jogo. Você sai da partida e vai embora. Após a sua exclusão, uma outra pessoa entra no seu lugar. Então a exclusão de dois minutos, ela tem duas punições. Por dois minutos ela está punindo o jogador e a equipe. Acabaram os dois minutos. O jogador, por exemplo, tomou o cartão vermelho, não volta mais. Mas a equipe, ela não é punida. Uma outra pessoa pode completar. No basquete existe uma regra que a bola, depois que passou do meio campo, não pode voltar. No handball também tem isso? Não temos esse retorno da minha quadra no handball. É a vontade. Você pode atacar, você pode voltar a bola para trás sem nenhum problema. É importante a gente falar que hoje em dia está sendo muito utilizado no handball. Substituição é a vontade ali. Tem uma zona de substituição de 4 metros e meio, que ela dista do meio da quadra, conta 4 metros e meio e faz uma marcação que ela vai da lateral da quadra para dentro. Essa marcação é o espaço em que você tem que entrar e sair dali à vontade. Então no handball, já como você citou o basquete, diferente do basquete, você pode utilizar jogadores ao mesmo tempo sem parar para fazer substituição. Um jogador está atacando, o outro já está defendendo. Você é um bom atacante, eu sou um bom defensor. Eu marco, a nossa equipe pegou a bola, eu saio e você já entra para atacar. Isso aí não para. E da mesma forma atualmente se utiliza o goleiro para você fazer um sétimo jogador em quadra. Então como é que ficou essa regra? Ah, são 7 jogadores em quadra cada time. Hoje em dia são 7 em quadra sendo o goleiro e mais 6 na linha. Como é que ficou essa utilização do goleiro agora com o sétimo jogador? O goleiro sai e entra um sétimo jogador. Aí a equipe ataca com 7 pessoas na linha. Não tem ninguém no gol, o gol está vazio. Perdeu a bola, alguém sai pelaquela zona de substituição e o goleiro volta. Não deu tempo de fazer isso. Um abraço para o gaiteiro, meu amigo. Você vai ficar sem ninguém no gol, o time adversário vai lá, joga a bola de longe e faz gol. Então você vê várias e várias vezes, mudou completamente a dinâmica do jogo do handball hoje em dia, essa utilização do goleiro. Muitas equipes estão se utilizando bem disso, mas a maior parte ainda não se adaptou a essa mudança da regra que aconteceu nos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. E a quantidade de gols que sai acabou aumentando muito por conta desse detalhe. O goleiro está tendo uma outra participação na partida, que é ele querer fazer o gol daqui, porque o time está sendo atacado. Eu estou no gol. Nós estamos com 7 jogadores na linha, eu estou olhando lá que não tem ninguém no gol. Os caras erraram a bola, o que eu faço? Daqui mesmo do gol, eu já arremesso e faço o gol. Outra situação, a saída no meio do campo que você acabou de falar como é que é feita, já é treinada hoje em dia. O meu time tomou o gol, um ponta já corre para o meio da quadra, já está treinado isso. Uma outra situação que é legal vocês saberem, os gols de handball, eles têm uma armação após a trave, para você pendurar a rede, que é como se fosse um retângulo, fica um caixote. E eles colocam uma rede um pouco atrás da trave, onde a bola vai entrar ou não. Para a bola, quando é arremessada, ela bate nessa rede, ela fica parada, escorre e cai. Então o goleiro consegue recuperar essa bola mais rapidamente. E aí tem essa saída rápida que mudou também o esporte. Você toma o gol e tem sete jogadores na quadra. Os caras têm que tirar o jogador daqui, fazer a troca do goleiro lá fora e voltar para o gol. É o tempo que a gente tem de pegar a bola, jogar no meio e o árbitro já apita, eu já lanço e já faço o gol. Tomou o gol, meio de campo sai? Meio de campo sai. É uma coisa já automática hoje em dia e todo mundo treina dessa forma. Tem escanteio? O escanteio tem de duas situações distintas. Se a bola bater na defesa e sair para a linha de fundo, é escanteio. Se a bola bater no goleiro e sair pela linha de fundo, não é escanteio. Se a bola bater no goleiro e sair pela lateral, é lateral para o adversário. E quais são as posições dentro da quadra? Vamos começar pela defesa. Eu vou falar do mais básico, que é o 6-0. 6-0 é uma defesa que se caracteriza por uma linha defensiva. Seis jogadores na mesma linha defensiva. Então você tem do meio da quadra para as extremas. Os dois jogadores que marcam no meio da quadra são jogadores número 3. Aí depois de cada lado, vem o número 2 e o número 2. Depois o número 1 e o número 1. Então se você vai jogar handball, fala eu vou jogar na posição número 1 do lado esquerdo da defesa. Você já sabe que você está marcando na extrema esquerda da sua defesa. Se você vai fazer uma defesa 5-1, você tira o jogador da defesa e põe em uma outra linha. Então temos só o jogador da base, o número 3. Aí tem o número 2, um de cada lado e o número 1, um de cada lado. É assim que se organiza a defesa. No ataque a gente tem os armadores. Armador esquerdo, armador central, armador direito. O ponta esquerda, o ponta direita e o pivô. Normalmente eu estou atacando de frente para o gol. Eu sou ponta direita. Normalmente eu sou canhoto. Para poder abrir o ângulo e arremessar. O ponta esquerda normalmente é destro. Ganha quem faz mais gol. Certo? Um outro detalhe só, o jogo pode acabar empatado. Em jogos normais você pode empatar. O basquetebol não pode ter empate, o handball pode ter empate. A não ser nas competições semifinais, quatro vezes final, mata-mata. Aí tem que ter um vencedor. Regra internacional. Empate e prorrogação de dois tempos e cinco minutos. Permaneceu empate mais dois tempos e cinco minutos de prorrogação. Sete metros igual ao futebol de campo. Cinco para cada lado. Permaneceu empate. Alternando um e um até sair um vencedor. Decimone, eu vou propor um pequeno desafio para mim dentro do handball. Para você. Ainda bem que o desafio é para você, o Denis. Eu já tive muitos desafios no handball, agora o negócio vai ser com você. Então vamos lá. Eu sou goleiro de futsal. O meu desafio vai ser tentar defender uma bola sua. Tá certo. De sete metros, de bola de arremesso normal. De qualquer jeito. Vai ser impossível. Impossível? Impossível. Será? Até o final da nossa gravação o Denis vai defender uma bola. Perfeito. Esse é o meu desafio de handball de defesa. Agora vai ter o meu de ataque. De ataque vai ser bom. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui uma pessoa que joga aqui no Bandeirantes, que está aqui no Bandeirantes. Se ele já chegar, Yudi é goleiro. Aí pronto. O Denis vai arremessar e o Yudi vai estar defendendo. Show de bola. Então esse é o desafio, é tentar fazer um gol no Yudi. É isso aí. Então gente, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Gostaria de agradecer o Colégio Bandeirantes e ao Carlos Alberto Decimone pelo tempo cedido, pelo espaço cedido. Aqui estão as minhas redes sociais. Aproveita e se inscreva no canal. Aproveita também para seguir o Decimone no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tá bom? Então gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo então sobre o handball. Valeu pessoal, é isso aí. Valeu.